Oh! Poxa, a gente não vai aprender sobre peixes oposos de super-heróis? Não! Só ciência! Agora, escutem essa informação super-importante! Superposição é quando não sabemos qual é o estado de um objeto. Significa que ele está em todos os estados ao mesmo tempo. Somente o ato da observação, exame, que pode ter que o objeto se limite a uma única possibilidade.